Bom show do Tiaguinho. Foi. Eu joguei também. O Tiago Neves tá lá no camarote e tudo mais. Esse show foi? Domingo. Domingo. Ontem. Aliás, show muito bom, viu, Tiaguinho? Abraço pra você. E o Tiago Neves, aí cercado de o que parece ser cinco seguranças, né? Causou muita revolta nas redes sociais. Com razão. Porque diz que tava com edema, dores, né? Tá fora e o pessoal tá bravo, velho. O Leonardo Garcia, o Tiago Neves, o Tiago Neves. Sem juízo, sem noção e sem futebol, quanta decadência. Lucas Ramos tá aí. O que dessa vez é que ele não tava por dentro do que tava acontecendo. O Léo é um cara muito... Ele é um cara, no Twitter, eu gosto muito dos comentários do Leonardo Garcia. É um cara muito bom no Twitter. Esse é o Bolívia dos indivíduos, né? O Tiago Neves, esse ano, fez todas as coisas erradas possíveis com os pés e com a cabeça e com a boca. É, terrível. Vai falando, Lugão. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Toledo, não é rivalizando não, mas esse jogo contra o São Bento me mostrou uma coisa que o Cruzeiro não fez durante o ano todo, meu povo de esquerda. Não fez durante o ano todo. Esse é o Nação 5-estrelas, né? Que, inclusive, também foi citado também lá na... Tem clima? Tem clima? Vai ficar? Não, não tem clima nenhum. Não tem clima nenhum. Vou falar uma coisa rápida pra vocês aqui. O time do São Bento provou uma coisa pra mim, né? Que jogador de futebol... Se rolou uma mala branca, Toledo. Que jogador de futebol, muitas das vezes, não tá muito preocupado. Não tá muito preocupado, às vezes, com isso aqui, ó. Com o amor que o torcedor tem pela camisa, não. O áudio do Thiago Neves, com toda a razão do mundo, você tinha todo o direito do mundo de cobrar. Você não tinha direito de colocar isso como motivação, como motivação pra você vencer o jogo contra o CSA. Você não tinha razão pra isso. E se realmente o foco total é dinheiro, meu amigo, é dinheiro, então você me desculpa, mas você tá na profissão errada. Você tá em qualquer profissão errada. Porque eu sento nessa bancada aqui por amor. Evidentemente que eu recebo e tenho o meu salário. Mas eu gosto de vir aqui. Eu gosto de vir. Se você não gosta de jogar futebol, se você não tem amor, pelo menos por uma torcida, se você não tem respeito por uma torcida, certo? Cara, joga a toalha. Sai fora. Dá espaço pra quem quer jogar. E o gol. Dá espaço pra quem quer jogar. Esse negócio de mala branca, o cara... Ah, o cara vai receber e tal, vai dar a vida. O time do São Bento deu a vida contra o América no último jogo. Mas por causa de dinheiro. No último jogo. Como o Havaí fez com o Cruzeiro aqui, que foi rebaixado e ficou comemorando. A gente tem que repensar isso. Tem. Jogador só quer dinheiro. Todo mundo mercenário. E vamos trazer isso. Joga mal o ano inteiro. Aí tem grana e ele joga. E vamos trazer isso pro nosso time? Trazer isso pro nosso time? Por que que às vezes falta qualidade? Você não dá um sangue a mais. Você não corre atrás de uma bola. Não dá um carrinho. Não briga a mais. Você pode buscar os seus direitos. Onde você tem a determinação legal pra isso, que é na justiça. Que é na justiça. Agora você fica tirando o pé, bicho, pra poder fazer a possibilidade de sacrificar. Parar com isso. Sabe por que o Bragantino subiu? Porque tinha 3 mil de bicho pra cada um por jogo. O jogador só quer dinheiro. Olha isso, velho. Agora é como se a gente tivesse que vir aqui e além do salário, se não tivesse um bicho, ninguém faz nada. A gente sabe que o Saulo Lima... A gente sabe que o Saulo Lima não veio aqui porque o debate, enfim, né? Mas ele dá a mesma opinião. Leopoldo Siqueira, numa boa, torcedor, somos nós que amamos o clube. O resto, uma amiga, é só profissional.